Hoje eu e os meus amigos vamos mostrar 7 formas de sobreviver 24 horas Eu vou passar 24 horas em uma roda gigante, em uma casa na árvore, em uma floresta, em uma cama elástica no meio da rua, no sótão Em uma casa feita completamente de chocolate e preso em um viveiro de cobras Hã? Projeto secreto? Descubra, dia 27 de agosto Hoje eu e os meus belíssimos amigos vamos passar as próximas 24 horas em casas na árvore que nós mesmos vamos construir Hum, analisando bem aqui, eu acho que eu vou construir a minha de metal, né? Porque é mais forte e qualquer coisa se chover, né? O tempo tá meio... E também eu queria fazer algo mais tecnológico, né? Sei lá, colocar uma TV, um Playstation, vamos lá Vendo o que vai dar, mas eu sei que a minha vai ser a mais resistente, eu tenho certeza disso De onde eu vou fazer algo mais tradicional? Casa na árvore de madeira, aquela que todo mundo quer fazer, sabe? Esse machado aqui é só de enfeite, que eu comprei as madeiras tudo já, meu filho, só martelado, nunca quer ninguém... Ah, é, o jeito é fazer de papelão, que é mais rápido, mais fácil e mais criativo, assim Da hora, né? Ó, já praticamente terminei minha casa, aí galera, ó, já terminamos, viu? É, por aqui já terminei já, hein? Já tô até comendo manga e relaxando Ó, mas seus capricharam na casa, hein? Ficou top A gente tem casa de papelão, madeira e de ferro, né? Agora é o seguinte, vão cada um para suas casas e vamos nos aventurar E passar as próximas 24 horas em casa na árvore Oi, quem é? Entre a minha casa que ficou torta por causa do sol Não é muito forte, mas... Tô pegando aqui, ó, você tá achando que eu sou bom? Sou nada Meu cooler com bebidas e comida Chega aí, chega aí, ó Carninha fresca, ó, uma coquinha geladinha Comidinha, videogame, tenho aqui um puffzinho Só sentar aqui, jogar e apreciar essa vista aqui, ó É, o ruim é que eu não posso apoiar na minha... na minha parede, que senão... já era Olha aqui Figurinha da Copa, que não podia faltar, eu sei que vocês vão querer que eu abra, né? E olha aqui, olha o que dá aqui, é isso mesmo, é isso mesmo Primeiramente, vamos para o mais importante Faço sanitário Quem tiver embaixo que se lasca Essa aqui é a minha casa, né? Como vocês podem ver Além de ter a casa lá em cima Fiz uma aqui embaixo, tem uma mesa Aqui pra... Pra essa área aqui, pra tomar as coisas Então tem essa área aqui debaixo da casa Joffrey Hamburguer Álbum dos inscritos na semana, que já já a gente vai descobrir quem são os inscritos da semana Assista o vídeo completo Pra você não perder quem são os inscritos da semana Porque pode ser você Oh yeah! Uhul! Ultra HD Televisions E pra dormir, meu edredom é aqui, ó Meu chão Temos duas entradas, entendeu? Temos a parte da entrada na frente e a entrada de trás Inclusive tem uma derrapagem Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês com mais detalhes Minha churrasqueirinha pra eu cunheiro daqui a pouquinho Tchau pra churrasco E minha caminha aqui, rapaz Olha que da hora aqui, vim Véi, a melhor coisa foi eu ter trago o jogo aqui Acho que a casa é de ninguém Sai da frente Que um player E é isso, a casa é da galera? Eu aposto que não deve ter um player pra eles jogarem, né? Liga Como é radical Uhul! Eu tenho escadinha aqui pronta pra mim também Tá bom E você já pode deixar seu like aí, entendeu? Você pode deixar seu like porque Se bater uma meta de 100 mil likes Eu faço a noite sozinho Um breu aqui, sozinho Na casa da... Hora do almoço Nada melhor que o quê? Um churrasquinho Delício! Churrasco Não poderia falar pra um churrasquinho, né? Aí naquele momento eu tive que abrir minha geladeira E pegar meus salgadinhos e... Mangas Que tem muita manga Qualquer coisa se eu quiser também, ó Tem manga e marshmallow Não! Que é isso aí? Tô fazendo o meu almoço aí Ah, o cara manda um churrasquinho, isso? Chegou a hora do almoço, né? E eu tenho que comer biscoito Sentindo o cheiro do churrasco do Matheus E aí vizinho Tranquilo Fazer um churrasquinho Você tem churrasco Mas você não tem um videogame E aí? Você trouxe videogame? E eu andei comendo manga e... E chips Por isso que eu tô aqui Eu tava lá comendo meu biscoitinho Agora Poxa, por nada que você apareceu aqui Claro, meu filho Brinde das casas na árvore Uh! Tô bem alimentado, entendeu? Mas só que aí começou a chover, velho Tá chovendo aqui Não! Iacastei! Uh! Você tem que proteger esse videogame, meu filho Cada um pra sua casa, cada um se protegendo Vamos ver o que vai dar Eu tenho que guardar isso aqui, ó Bom, enquanto isso Eu vou abrindo figurinhas pra vocês aqui, né? Uma das coisas que eu achei pra... Ficar tentando ficar incrível Não! Uh! Uh! Eu achei uma lendária! Uh! Kevin LeBruitt Legend Uh! Então, a presidão do tempo falou que não ia chover hoje Mas eu tô tendo que tirar as coisas da minha casa Tudo rápido Porque começou a chover e... Minha casa o teto é aberto, né? Então como que eu vou dormir aí hoje? Vou ter que ir pra casa do Matheus Olha o que que eu tenho aqui comigo Vamos descobrir quem são os inscritos da semana aqui, galera Três inscritos da semana aqui, ó Primeiro é o Leonardo Segundo é os irmãos Moreira Terceiro é a Aline Vitória Esses foram os três inscritos da semana do vídeo de hoje E se você também quiser estar no álbum de inscritos da semana Você tem que se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo E comentar aí Bem E só quem comenta que aparece aqui Parece que vai começar a chover Por isso que escureceu assim tudo de uma vez Mas... Paciência, né? A gente não controla o tempo Vamos ficar aqui dentro aqui agora, ó Eu tô bem protegido Agora tem que ver como que o Biel tá lá, né? Olha aí Pode entrar Pode entrar? Biel, e aí? O que você tá arrumando aí? Tô esperando a chuva Ah Entendi Olha os teus chips aí, rapá Interessante aí Você tá bem de comida? Eu quero Mas a minha cajinha ficou bacana, hein? Quer usar a minha privada? Privada? Tem? Ó, rapá O bom é que você errar o buraco, você vai lá embaixo, né? É, esse é problema É, o tempo fechou E a chuva tá chegando Eu não sei como que o... O resto da casa do resto é toda aberta, assim Pera aí, vamos lá ver Pra ver o que tá O que você vai arrumar aqui, ó Essa casa furada, assim Esse teto de papelão também Você tá falando do Biel, mas ali Você falou que sua casa não era enferma? Pelo menos eu estou com uma manta térmica E vai me proteger da chuva, assim Vai Do frio, né? Ela não molha, não Ela é emolhável, né? É emolhável Ai, ai É complicado, viu, gente Por quê? Primeiro Um faz a casa de papel Molhou Caiu O outro faz a casa de pé, mas faltando parede A minha tá completa Olha lá, gracinha Ô gracinha Eu vou ficar tranquilo, porque não vai molhar Ai vai vir os bobos tudo pra minha casa Ô, Ernst, como é que tá por aí? Cara, tá molhando tudo aqui Sério? Vai ter que vir pra tua casa, velho Vai ter que vir pra cá? É Ô, Binhão, e a tua? Ô, Matheus, socorro Sai da chuva, meu filho A minha casa tá... É aqui dentro e lá fora Aqui fora e lá dentro é a mesma coisa Eu pensei, meu Deus do céu, que eu vou fazer Porque aí começou a chover a minha casa de papelão Tudo podia acontecer menos aquilo A cena é muito forte Ô, Ernst Oi E aí, meu filho Gente, tá isso aqui Aaaaaaah O que foi? Eu juro que é um monstro debaixo da casa do Biel Eu gravei Mano, hoje, como que a casa dele tava Tem nada lá Tem nada lá Tem nada lá não Tem nada lá Debaixo da escada, eu juro Tá aqui na câmera, vem Ô, véi Olha aí Tem um monstro aí embaixo É aquele É aquele É aquele feioso É o monstro? Ó, tava no nosso planejamento Vamos ver se tem um monstro aqui, né? Bicho Mas tá diminuindo pelo menos a chuva A casa que tá mais segura até agora é a minha Espero que ela fique tranquila com essa chuva A sua só é um pouquinho ruim quando tá a chuva forte É Assim é tranquilo Assim tá de boa Mas, ó, ainda assim dá umas botejadas Mas é por causa que tá chovendo aqui, ó E tá escorrendo Mas, velho, olha aqui Molhou tudo aqui, ó O bom é que O único lugar da casa que não tá molhado É o colchão Ou seja, a gente pode dormir aqui ainda Só que eu quero ver Nós três dormindo aqui Exatamente Galera, a chuva deu uma diminuída Então a gente fez uma fogueirinha aqui pra esquentar E esquentar uns marshmallows também, né? Gostoso, viu? Veio aqui no meu olho Ó Legal Olha Marshmallow Nada melhor do que isso Calma, né? Isso aí atrás disso aí, Bel Ah, não Olha, meu Deus do céu Tô brincando com isso, Zé Para, Zé Pô, Zé, tá atrás da árvore ali mesmo Eu tô vendo uma sombra pretona ali, ó Para, só Pô, Zé, para, Matheus Ô, mano Cadê? Tem uma sombrinha aqui, ó Vamos olhar por aí Olha como que tá as noites Casinha do Rez Será que sobreviveu alguma coisa? Isso aqui tá inteira Essa aqui Acho que perdeu umas paredes ali, viu, Bel O do Biel perdeu umas paredes Tá tranquilo? Que isso, velho Ele tava... Eu vi a sombra atrás dessa árvore aí, ó Aqui? Poxa, mano, não tem nada aqui não Ai, ai Corre Corre, meu Vai, sobe, sobe Vai, anda Anda Vai Sumiu Tá brincando Se fosse o gorila tivesse querendo pegar a gente, eu já tava lenhado Ai, que lindo dia Ai, na minha casinha da árvore que sobreviveu uma noite tempestuosa Essa noite não foi muito fácil de dormir não, viu, gente? Porque tem uns caras aqui que roncam só o sangue do cordeiro Olha o que dormiu Porque essa noite não fez tanto frio, sabe? Que bom ali, volta comigo Vê o que que rolou aqui depois dessas tempestades Tranquilo, né? É É É, aqui tem algumas árvores com várias frutas, tão vendo? Ou seja, eu vou colher limões Pra fazer uma limonada pra gente tomar um café da manhã Juiz, alguma coisa do tipo Por que que você tá de cueca, Biel? Por quê? É porque eu só durmo de cueca Mas cadê sua calça? Eu sei, lá Acorda! Eu acho que ele não tá dormindo ainda, você Nossa No você Caraca, nem reparei Melhor ele de sunga aqui Que quando acordar eu ia saber uma normal notícia Minha humilde residência Toda destruída a porta no chão Ai meu Deus do céu É um bobo, né? Porque a casa do Biel tá destruída E ele quer destruir a minha Esse menino fica brigando o tempo todo, velho, peraí. Não! Puta! Não! Não choque na minha casa, não! Não! Nossa! Ô, Zé, você é bom de mira, hein? Nossa! Nossa! Mas não acabou as 24 horas ainda, não? Inadmissível! Eu fico indignado! Isso é pura inveja! Minha mãe sempre falou, quando você construir casa de papelão, a casa de metal vai ficar com inveja! A minha destruiu por quê? Por pura inveja! O Regis construiu aquela casa que nem foi ele que construiu! Foi o que que é! E eu fico com raiva mesmo! Não! 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 Opa, mano! É tregua! É tregua! Só quem tentou destruir mais ainda, eu tive que... Me render, né? Porque... Tem momentos na vida que a gente tem que aceitar a derrota! Vai colocar a roupa, rapaz, ô! A gente tá no meio... Cê não quer me largar os pelados, não? A gente tá no meio da céu! Então a gente tem que sentir a natureza! É como fazer uma limonada da mais gostosa! Cortamos o nosso limãozinho! Vamos espremer o nosso limãozinho! Tá! E como eu sou um cara preparado e muito saudável... Trouxe o quê? Um adoçante! Menino, ficou bom? Bom? Ficou bom, rapaz! Ficou bom! Não queria falar nada não, mas tá doce, viu? Manguinha de manhã... Essas 24 horas só foi terço de noite, né? É, não, a noite foi... E ver o biel de cueca também... Tanga não foi muito agradável! Matheus, na vida... Quando a vida de talimões... Seria legal fazer um podcast assim, né? Wide... Floresta quente! Primeira árvore, assim, na meia floresta, um urso passando... Valeu! Oxi, mano! Eu vou embora! Pera aí, do nada! Peguei uma câmera aqui... Fazendo uns barulhos estranhos ali, ó! Tem uma coisa ali, Zé, ó! Tá vendo? Ah, não! Eu vou subir! Eu vou catar esses papelão aqui, ó! Vou catar esses papelão aqui, ó! E vou fechar! Toma! Ô, Zé, quem que é isso ali, Zé? Ah! Olha ali! Credo, Zé, ali! Lá, lá, lá! Lascou! Lascou! Acho que alguém quer trollar a gente! Só ganha a gente aqui hoje! Vão... Vão capturar eles! Ai, Zé! Corre tu! Tá batendo aqui embaixo, Zé! Ele tá aqui embaixo! Ai, 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 ai! Tô tragado! Tá ali batendo ali, Matheus! Ali, Matheus! Ai! Ai, vai bater! Ai, ai! O que é isso? Pode que ele nascer? Não! A minha casa não! Nossa! Ele tá destruindo! Eu vou descer lá! Eu vou descer lá! Fica esperto! Qualquer coisa vocês me dão cobertura! Pega alguma coisa! Pega um pedaço de manga pra você tacar nele! Vão lavar! Eu vou com você! Eu vou cuidar do ar da residência! Nossa, é uma morta! Não! Sai! Meu Deus do céu! Isso aqui dá muita dificuldade! Meu Deus do céu! Ai! Meu Deus do céu! Ai! Pega ele! 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 Aquilo é arte artística. Essa aqui, não vou nem falar que é essa aqui não. Não vou nem falar que é essa aqui não. Não vou nem falar que é essa aqui não. Não! Isso! Quebra essa barraca, velho! Depois você deixa o like, depois comenta aí pra gente destruir a casa do resto. Projeto secreto? Descubra, dia 27 de agosto. Essa é a maior roda gigante da América Latina com quase 100 metros de altura. E a gente vem dar uma passadinha rápida por aqui. Não vai ser tão rápido assim. Quem falou? Fui eu. Biel. Cadê o Biel? Aqui na tela, seu bobo. Ah, foi a Alexa. Que Alexa, o que? Você tem apenas 24 horas pra sair dessa roda gigante e salvar o seu amigo. Que está preso em um lugar secreto. Se não, algo terrível vai acontecer. Ha, ha, ha. O que? Caraca, velho. Não, 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 não. Eu não toco já na roda. Só há uma forma de sair. Pulando que não vai ser, né? Só eu tenho acesso a porta. Para liberar, você vai ter que passar por alguns desafios aqui dentro. Por que você tá fazendo isso, velho? Primeira regra, não perguntar o porquê estou fazendo isso. Mas eu... Vai! 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 Não, não, não! Não, não, não! Que merda, velho! Não! E agora? Tá, mas o que eu tenho que fazer pra sair daqui, velho? O primeiro desafio... Ah! Ah, vai! Lança esses desafios logo! Eu quero sair daqui, velho! Tem três papéis escondidos pela cabine. E eles podem ser a chave para libertar você. Tá bom, tá bom! Tá! Algum lugar, velho! Por quê? Onde? Aqui! Aqui! Tem que encontrar esses três bilhetes agora. Se não... O chiclete, velho! Pô, galera! Que nojeira! Para de grudar chiclete embaixo da cadeia! Aqui! 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 Velho! Perfeito, mano! Já tem um... Caraca! Por que esse cara conduz? É muito difícil esconder aqui, mano! Aqui! Aqui! Ah! Yeah! Já foi mais um, seu maneiro! Já foi mais um, galera! Ai, meu cu! Nossa! Foi de bruxo! Tá! Foram dois já, velho! Aqui! Tá! Passar as mãos bem no cantinho, assim, pra... Aqui! Yeah! Yeah! Uhul! Uhul! Aqui! Foi! Mais um! Os três! Não! Os inscritos da semana! Mas... O que é isso que traz? Enfim, velho! Só os inscritos da semana! Aqui, agora! A terceira inscrita da semana é a Índia Santos! Feito, feito, tudo certo! O segundo é o Conrado... O... Tudo certo! E a terceira é o Mundo da Ága! Ó! Se você também quer ser um inscrito da semana e aparecer aqui nos vídeos, você precisa ser, primeiro, um inscrito no canal, deixar o seu like e depois que você fizer tudo isso, Deixa eu comentar bem! Demorou? Então... Vamos entender o porquê que isso aqui tá escrito aqui atrás, velho! Tá! Dentro de cada um... Será que tem algum inscrito? Índia... Tá escrito perder! Por quê? É... Do Conrado tá escrito você vai! Então... Se a gente for colocar em ordem... Vai ser... Um dia, sim! Isso! Você vai perder! Tá! Mas... Qual a lógica disso, velho? Cadê esse cara agora? Ele sombra! Eu já consegui o desafio! Cadê? Eu quero o próximo desafio, velho! Anda, ei, ei! O próximo desafio! Para este desafio, você precisa colocar esta venda que está aí e não se mover. Desafio a experimentar todos! O quê? Não! Merda! O quê? O quê? Pode retirar! Um... Que isso, mano? Galera, só tem comida japonesa aqui. Plô! Todo mundo sabe que eu não gosto de comida japonesa! Eu não gosto de peixe! Bola de cheiro! A outra parte do desafio é não comer os bombons. Ai, mano! Ai, mano! Você deixa o like nesse vídeo! Porque eu não tava sabendo de nada disso que ia acontecer aqui! NADA! Vamos começar por esse aqui, tá falando alguma coisa aqui, ó. Que é o wasabi, mas tá parecendo esse aqui, essa minha de um gostoso. Vamos. NÃO! 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 É tipo um refrigerante de abacaxi esse aqui. Será que eu vou fazer aqui pra sempre, cara? Ao menos vou sair daqui fortão. Tá, vamos ver esse aqui agora. Gelo, bala de gelo. Cora de gelo. De nada! É literalmente que foi um pedaço de gelo. Tá. Esse aqui deve estar gostosinho. NÓ! Que é isso? NÓ! Tá que quebrou meu olho. Ai, vai que quebrou. NÓ! Essa é muito ruim! Ai! Ah! Ah! Lá eles gostam de fazer as coisas com leite, né? Doce! Um olho. Olho bom! Bala de todos os sabores. Então vamos ver aqui. Ah! Mano, gostou de canela! Crazy Ball! É um azedor. E é bala. É um archiflete. Dá um chifletão. Vamos pra segunda bala mais azeda do mundo. Hum, direitinho. Legal. NÓ! NÓ! Uh! 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 O pai foi na feira. Não sabia o que comprar. Vamos lá. Isso é bom. Ah! Parece que já deu umas 50 voltas. Eu já tinha acabado de apresentar ainda. Agora eu acabei. Tá. E agora? Neste desafio, você vai ter que ficar uma hora escutando essa música. Música? Música? Que toca música? 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 Velho, eu tô sozinho aqui agora. Tô trancado ainda. E tá com pessoas vindo aí. Mas só que hoje. Parece que bem hoje a roda gigante não tá tão cheia, velho. Mas olha como que tá aqui. Já tá bem de noite, velho. Pra quem não sabe, vai ficar na roda V. Que é simplesmente sim. Ela é a maior roda gigante da América Latina. Yeah! Meu Deus, velho. Mas eu achei que eu ia vir aqui fazer um vídeo normal. E agora eu tô simplesmente preso aqui dentro. Para este desafio, você precisa passar a noite aqui. Ah, não. Eu não tenho que passar a noite aqui. Não. 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 Aham. Velho, já tá extremamente escuro. Mostra que da hora aí. Ele saiu, fica aparecendo aqui imagens da roda. Galera, se liga aí pra vocês terem noção da visão agora. Aí, galera, só pra vocês terem um pouco de noção de como que é aqui de noite, velho. É bem lindo, entendeu? Mas eu não queria ter que passar a noite aqui, ó. Eu queria vir uma noite aqui com a minha esposa. Curtir, ficar de boa. Tirar uma foto para a hora. Depois que acabou, eu vou embora, velho. Voltar outra vez. Mas dormi! Velho, é uma experiência muito boa. Mas eu tô preso, velho. Olha lá, esse negócio tinha que ficar verde ali, ó. Eu que não vou tentar abrir essa porta agora. Olha a altura que a gente tal. Bom dia. Não! Não! Ai! 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 Nossa, eu tô todo doendo, velho. Você tá preparado para o último desafio? É o quê? Caixa? Tem uma caixa escondida aqui na cabine. E você tem exatos 5 minutos para encontrar e abrir e sair daí. Caramba! E agora, mano? Tem que acessurar. Cadê? Cadê? Cadê, velho? Aqui no canto não. Aqui. Nada, nada aqui. Tá bom. Tá. Aqui! Do nada, velho! Tem uma caixa! Isso! É essa, velho. Ainda bem! Tem que abrir a caixa. Tem que abrir a caixa. Tem que abrir a caixa. Tem que abrir a caixa aqui, velho. Mas tem 5, velho. Jite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4... Ai, não! Ai, velho. Não é! Como que eu vou saber essa cília, mano? Será que é... Sei lá. 0, 0, 0? 0, 0. Abre! Não! Tá, galera, a única coisa que eu tenho é a venda, os onces, os inscritos da semana e... Ei, pera. Atrás dos inscritos está escrito aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, tem essas coisas aqui que eu não entendi. Você vai perder. Isso. Beleza, galera, a gente tem um O, um A e um E. Vamos anotar aqui para a gente ter um O, um A e um E. Ou seja, mas o que seria O, A, E? O, A, E. O, A, E. Tá, para virar número, talvez... Aqui, ó, temos o A, E, I, O e o U. Se a gente for numerar, um, dois, três, quatro, cinco. O O é quatro, o A é um e o E é dois. Um, dois, quatro, um e quatro, um e dois. O que é isso? Tá, é só é só clicar aqui. A porta está liberada, Zé Adão. Graças a Deus! Graças a Deus! Cadê? Será que chegou? Por que o Biel está aqui na foto de cá? Chegou! Passou a hora! Eu sabia que era você! O tempo todo você era o hack, Biel! Como que você descobriu? Eu desconfiei, mas eu só descobri mesmo quando eu peguei esse tablet e vi a sua foto nele! Esse tablet não é meu não, é sequestrador estranho, né? Ué, mas você está feliz demais nessa foto aqui? Esse cara é meio psicopado por mim, até a minha foto tirou. Por que, Biel? Por que você fez isso comigo? Você me deixou 24 horas preso numa roda gigante! Tá bom, tá bom, fui eu! Eu planejei tudo, mas foi culpa sua! Porque eu tenho medo de altura e você queria me levar na maior roda gigante da América Latina, cara! Eu tenho meus pernos! O Biel ia ser uma volta, uma volta na maior roda gigante na América Latina e você me fez dar 50 voltas naquela roda gigante que eu... O Biel! Mano! Peraí! Como que você fez isso, velho? Quem te sequestrou? Eu vi! Eu vi! Você sumiu do nada! Você lembra o japonês do museu? Então, nós viramos grandes amigos e ele me ajudou a planejar tudo! E foi ele que me sequestrou! E você ficou 24 horas aqui preso dentro desse caminhão mesmo? Ah! Claro que não, bobinho! Isso aí era tudo encenação! Só fiz umas ceninhas aqui, fui pra casa, comi... Tudo na paz, meu amor! Tô bem tranquilinho, pensando em você, relaxa! E você me fez ficar 24 horas dentro daquela roda gigante? Toma aqui! Ótimo que eu fiz, né? Tá bacana! Obrigado por não dar mais de volta! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Tá bom, velho! Desculpa! Não! Um desafio muito intrigante e interessante! Eu e minha belíssima esposa iremos sobreviver 24 horas em uma floresta super isolada de tudo e de todos! Com animais selvagens por perto, insetos peçonhentos e pessoas estranhas! Tudo isso aqui no canal Pai Mizeiro! E para não perder nada, já se inscreve e deixe seu like! Porque se bater 300 mil likes, a gente fica uma semana na floresta! Amor, uma semana não, né? Demais! Vamos começar do início! A prova de tudo! Sozinha aí! Baleias! 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 Não morremos! Mas cara, dá só uma olhada nesse lugar aqui! Mas como que deve ser ficar na floresta só em sobrevivendo? Deve ser muito difícil, mas deve ser legal! E eu faço um vento com um negócio desse, viu? Ah tá! Você ia ter coragem? Rode muito bem pra mim! Meu sobrenome é Coragem! Pra que um negócio desse tamanho amor? Porque eu achei estiloso! Luz! Voltando! Eu sou Julia Paim, como vocês todos já devem saber! E eu sou formada em séries de sobrevivência! E eu vou arrasar aqui! Vai ser uma aventura em canto! Eu sou o Matheus Paim e... Sou um homem forte e corajoso, disposto a enfrentar qualquer tipo de situação! Eu vejo muito um cara que sou fã da Grills! Estou disposto a enfrentar qualquer tipo de situação! Fã sem fim! Eu fui atacado! Eu não posso! Vença isso! Por nós! Amor, é só uma planta! Eu não entendi aquela situação! Eu achei que talvez seria o meu fim! Eu fiquei tipo... Meu amor! Eu quero entregar essa boa! Você é seguro? Deixa eu testar! É... Eu tenho que admitir! Ele é muito cavaleiro comigo! Eu adorei essa parte! Aqui é um ótimo lugar pra montar nessa barra! Amor, é outra planta? Para com isso! É carrapato, amor! Sua perna tá cheia! Amor, eu tô todo me concentrando! Tá entrando na... Tá entrando onde não deve aqui, amor! Essa foi a cena que mais me surpreendeu porque... Carrapatos... O que é isso? Pula no rio, amor! Vai! Pula! Que água de relógio! Ai, meu Deus! Para esse tipo de situação eu não estava preparado! Carrapatos ordinários! Aqui é um ótimo lugar pra montar a nossa barraca, hein? Verdade! A gente precisa de fogo, né? É... Vai esfriar... Já já vai escurecer e a gente precisa de um alimento! Pode deixar que eu caço! A primeira coisa que a gente precisa é de uma bela lança! Inclusive, isso é apenas para maiores dias únicos! Ok? Agora dá para caçar! Como Bear Gills! Eu vou tentar pegar um peixe! Uma tilápia de preferência! Eu vou te pegar! Você tá achando que é o quê? Agora dá para cá, não me cobrou! Eu vou te pegar! Agora dá para cá, não me cobrou! Será que está no próximo lugar? Vou te pegar o alimento! E o que está gostado? Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu como um caçador experiente Posso sentir cheiro de búfalo Sempre eu Ah não, viu Era ele então, né É Diminuiu o cheiro agora Um javali Eu nunca tinha visto um de perto Opa, opa É grande o vídeo, olha lá É igual que eu não tava vendo Javalis Uma espécie um pouco mais agressiva De porcos Sim, eles são carnívoros Corre produção Eu estava tentando ler o manual para Sabe, montar mais rápido Mas Pra que manual se tinha eu Matheus Paim Sem Então eu fui pegar a lenha Para acender a fogueira E Eu achava que era difícil Mas estava tudo na minha frente Graças a Deus Escureceu muito rápido Deve ser que na floresta Escurece muito rápido Porque eu sou um ótimo montador de barraca Como vocês observaram Eu não entendi o que Eu não entendi Por que ele estava esfregando Os dois gravetos Se eu tinha um fósforo no meu bolso O que ele estava querendo fazer com aquilo? Uma música? Eu estava dando tudo de mim Para acender aquela fogueira Mas Eu nem tinha percebido Que ela tinha Um fósforo Um fósforo Na floresta Sobrevivendo Tão genial Que legal, né amor? A luz das estrelas Muito romântica Tem uma ótima comida para nós Você conseguiu caçar? Aham Eu quero só saber Se você vai conseguir comer Esse alimento O que que é? É algo que eu casei Com muito suor Deu muito trabalho O que é, amor? Fala de uma vez Foi difícil Mas eu consegui Um alimento Tão constante Tem sido difícil Viver na floresta Mas eu acredito Que vai ser um sacrifício Muito grande Comer esse alimento Vamos ver Se ela vai conseguir Ou não É Eu não acreditei Quando eu vi Bom, gente Já estamos aqui um tempinho Fazendo o nosso diário Aqui A equipe de gravação Foi dormir, né? Estamos aqui A gente Melhor a gente apagar o fogo E dormir Morre 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 Galera, oito e dois Já está um breu lá fora Vamos tentar bater um conchelo Nossa, estou morrendo Você também ouviu isso? A gente começou a escutar uns barulhos Muito estranhos Dentro da barraca E eu fiquei Oh, meu Deus O que é isso? Ai, cara Ai Não, meu Deus Ai, amor Vem pra cá Vem pra cá Eu quero o que a gente faz Não sei Não, eu vou ter que ir lá ver Se é algum bicho forte Olha Olha Tá aqui perto, amor Pelo amor de Deus Eu vou lá Pera aí Quando eu escutei aquele barulho Eu fiquei um pouco aterrorizado Confesso Mas Um homem corajoso como eu Teria que enfrentar aquele bicho Aquela fera Que eu nem sei o que era Mas eu tive que ir E eu fui até lá Sim Eu fui Para impressionar a minha garota Oh, yeah E aí, amor Não, amor Fica aí Tá tranquila aqui Tá tranquila Vai sair? Vai, amor Não, não, não Amor Quer ajuda? Amor Que que aconteceu? Eu também Eu fiquei muito emocionada Quando vi que ele ainda estava vivo Mas eu só queria que ele fechasse logo a barraca Porque tava muito frio Ninguém saiu mais daqui Ai, meu Deus O que ele fez com você? Quem que tá aí, amor? Pelo amor de Deus Que dia lindo Eu acordei com um dia tão lindo Eu acho que esse foi um momento de paz Um momento de paz muito De paz muito Tá lavadinha no rosto de manhã cedo E aí, amor Quer fazer o que agora, hein? Ai, não sei Aqui é tão legal ficar observando essa paisagem Que massa Como é que você faz isso? É fácil É só você pegar a pedra assim E jogar ela de lado, entendeu? Olha a gacha A gacha Ah! Ah! Um, dois, três Foi uma cena de novela E ele me ensinou Até que eram as pedrinhas E claro Eu aprendi de primeira Foi incrível Foi incrível Eu tinha que dar uma de galana ali, não é mesmo? Estilo aqueles filmes Típicos e clássicos de romance Olha lá, amor Ah, amor Mas eu tô com um pouquinho de fome, hein? Caramba Com fome mesmo Pode deixar que eu, como um belo caçador Irei achar comida para nós Eu acordei achando que a produção teria feito um café da manhã pra mim Mas a gente teve que ir pescar Pescar peixes comigo mesmo Meu momento de glória Eu só fiquei pensando Onde que você conseguiu essa vara de pesca? Ah, tava sobrando ali na produção Aí eu peguei Pesquei Mas Nada saiu As expectativas eram de uma tilápia Uma traíra Ou até mesmo Não sei Um carazinho Essa é a nossa última minhoca Você vai tentar pescar no peixe pra nós Nosso café da manhã Nosso único alimento de hoje Porque as bataquinhas acabam Amor 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 Peguei o meu peixe Amor Homem forte e corajoso como eu Formado em McGrills Sabe que esse ambiente pode ter qualquer tipo de animal Temos que estar o tempo todo atentos a eles Eu não fazia ideia de que era assim tão... Tão... Calma aí meu amigo Acabei de sofrer um trauma com uma cobra Não faço assim A solução era procurar frutas Que coubessem na minha dieta E eu encontrei Está em sua frente um dos maiores caçadores que o YouTube já viu Ele está prestes a ser descoberto neste vídeo Sim, eu Irei caçá-lo Corajosamente Ali ó Calma, muita calma Temos que ser parceiros ... Ops Aaaaaaaah Amor? Júlia? Amor? Amor, o que é? Amor, amor, Júlia, 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 não, você comeu, não, não pode ser, amor, eu não consigo, não, não, e porquê? Eu saí por um minuto e eu encontrei ela lá, deitalha, no chão, eu fiquei com vontade de ir atrás daquele macaco, mas eu não consigo viver sem você, eu vou comer também. Então eu comi a minha fruta e fui dormir um cochilinho. Não deu um minuto e ele tava engasgado, morrendo, eu não sabia o que fazer. Ela está bem, eu fiquei feliz, mas eu pensei, mas eu não, talvez eu vá, eu quero estar com ela. Você está bem, meu amor? Minha heroína! Você me salvou! O que aconteceu? Está na hora da gente ir embora. Por favor. Nós vencemos o nosso desafio. Sim, todos os desafios. Podem nos contratar. O que você está arrumando? É isso? Estou tentando matar a carrapata. Molhou a bundinha. Explosão para todos os lados. Com uns barulhos meio esquisitos aqui, viu? Hoje eu vou passar as próximas 24 horas na câmbio elástica no meio da rua. Dá para passar ali, irmão. Eu acho que não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Eu quero passar, pô. É da palavra, cara. Você é bobo, hein? Você é bobo, hein? É bobo? Sai daqui, meu irmão. E a única coisa que os meus amigos me deram foi essa mochila de suprimentos e o Jeff. Eu te amo, Jeff. E você vai ter a árvore, Luke. Luke, para quem não sabe, é soft. E para você pegá-la, arco, flecha e barbante. E aquelas caixas de interrogação ali, hein? Essas caixas são as caixas bônus. Nelas pode conter algo bom ou ruim. Interessante, gostei. Fala, rapazado, como é que vocês estão? Tranquilo, começou lá. Deixa o like, é muito importante. Bom, galera, eu já passei 24 horas na câmbio elástica há muito tempo atrás. Uns vídeos bem antigos. Mas só que dessa vez é mais hardcore, porque eu estou no meio da rua. Eu não estou protegido dentro da minha casinha, entendeu? Vamos ver o que tem nesse kit sobrevivência que eles separaram. Para mim, é uma água, biscoito, meidorejo e um amendoim. Me dá barrenho de cereal. Não, só barrenho de cereal. Tem que pegar aquela linha, né? Eu vou pegar também. Ela, eu vou pegar agora, se eu quiser. Então pega, então. Ficamos duas horas para eu colocar isso aí, para você pegar assim. É assim que a gente começa. Então vamos aproveitar, né? Lança o clipezinho aí, editor. Matheus, isso aqui está muito fácil. Então eu tenho anotado aqui para você um desafio para você cumprir. Então se você cumprir, você vai ganhar um cobertor para você ficar quentinho. Mas se perder, vai levar uma chuva de balão d'água e vai passar frio. Então está escrito aqui, você tem nada escrito aí. Você tem que dar cinco mortais seguidos. É isso o desafio? É. Molejo. Não! Perdeu! Vou pegar a zaga. Se lascou. É, muito bacana. Agora eu vou ficar aqui mais algumas horas. Molhada ainda. Interessante. Tempinho aqui, a fome já está chegando já. Nem sei o que os meninos estão fazendo. Desafiou agora. Quero ver quem vai acertar a cesta de basquete de costas. Vou acertar agora. Não. Não. Deixa o colchão aqui, galera. Porque eu estava meio molhado ainda. Para não molhar ele. Mas daqui a pouco eu puxo ele para cima. Entendeu? Assistindo eu aqui, ver uma galera fala comigo. Às vezes é da hora. Está sendo da hora essa experiência. Passando aqui no meio da rua. A galera do bairro vai encontrando a gente, não é não? Manda um salve aí para os seus amigos. Fala aí, galera. Qual é a sua escola? M2. Salve aí para todo mundo da M2, da sala do Nicolas, não é não? Estamos juntos aí, ó. A última. Vou tentar pegar uma caixa surpresa agora, aquela bem bonitinha ali, ó. Sai fácil. Errou. Você não tem corda. Tem que dar mais corda. Aí. Peguei. Peguei. Não. 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 Eu consegui, Piel. Eu consegui. São os sim. Eles. Os lindos inscritos da semana. Hoje nós temos três inscritos da semana. Ryan, Matheus. O Edmar, Mendes, Barbosa. E a Ana Liz. E pelo visto nós temos mais inscritos da semana. A Helena que estava aqui assistindo a gente, morou. Manda um salve para todo mundo aí. E vai dar um palomão por você. É isso, gente. Para você ser inscrito da semana, você precisa... Deixar o like. Se inscrever no canal. E comentar. Feito. Né? Então tá certo, ó. Você faz tudo isso aí. Que tem chance de você aparecer aí no canal. Demorou? Tamo junto. Vou pegar aqui agora. Alguma barrinha para eu comer. Porque não dá dano, velho. Pô, velho. Pô, velho. Chamei o nosso amigo, o Júlio Clayton. Que é que acabou de nomear. Para fazer seu lugar. Então, oitinho para seguir. Mano. Os caras estão fazendo um churrasco do meu lado. No meio da rua. Sua comida preferida com seus vizinhos preferidos. Pô, é uma picanhazinha isso aí? Pô. Não, velho. Ô, ô, mano. Por favor, Zé. Eu só quero um pedacinho. Eu não peço mais nada. Vai, pode pegar, mano. Ô, velho. Pega mais de boa. Nossa. Os caras estão fazendo um churrasquinho ali, galera. Ó, pessoal. Estou aqui fazendo um churrasquinho. De boa. Estou até um bobo ali. Olhando. Estranteza é a seguinte. Acertar o arco e flecha naquele salgadinho. E fazer ele cair na câmera. Se cair fora da câmera, acho que eu vou aí pegar. Não era bem como eu esperava. Dá uma flecha pra você. Você vai ficar com fome aí, velho. Deixa eu pegar. Ô, não. Moça. Não, me dá, Bia. Não, Bia. Ô, Bia, não. Sacanagem. O que é isso? Calma. Pega fora. Qual é a câmera? Pega uma carninha lá. Olha a câmera. Tem mais um tempo aqui. Fazendo várias nadas. Tomando uma água. Esperando passar. Estou achando que eu vou pegar aquela balinha ali, ó. Eita, docinho. Cara, o que é isso que você está comendo? Açaí, agora eu como junto. Isso é história de brincadeira, né? Legal. Ô, abre aí pra gente botar no açaí. Eu aqui, comendo aqui. Comendo aí. Já está começando a ficar um pouco mais tarde. Aquele Dourito está me chamando, mas eu vou deixar ele para mais tarde, porque senão eu vou ficar com fome, entendeu? E a questão é a seguinte, eu estou com muita vontade no banheiro, então a única coisa que eu tenho é isso. Agora já é de noite, então eu vou dar uma trolladinha com ele. Consegui uma luzinha. Eu não sei o que eu faço aqui de noite. Eu não estou com sono. Já deve ser umas... Eu não estou com relógio. O que é isso? O que é isso? Bobo. É mané. Eu fiquei um tempão olhando. Eu assustei mais com o Keké ali. do que eu tava deitado de boa do nada eu acertei a minha dorito mais difícil que eu tô muito feliz porque agora eu vou conseguir comer sua aquela enfim eu tenho uma vinha aqui ainda para eu tomar então por favor deixa o like é muito importante o like menino do nada chegou aqui e chegou um carro também vocês vão me dar vocês fizeram isso só para comer na minha frente não sei a coquinha coloca o cheque você vai lá de uma na não 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 é só me dá para me dar aqui pode é o que não nossa o tamanho dessa pizza ok não me dá aqui só não é sacanagem não não brincadeira mas a ideia eu ficar aqui 24 horas não sei se fazer eu desistir não vai vendo não me dá isso aí do nada tá meio complicado de dormir porque tá um pouco frio graças a deus não tá muito mas pera aí e 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 aí o problema que eu não posso sair é possível tô delirando aqui já nessa câmera lá acho que não sei o que fazer ficar aqui de noite nessas é bem sinistro que olha bem aí é é trampo entendeu lá velho aqueles caras você concluiu o desafio então essa é a premiação Te caiu Pois tome Parabéns Vitorioso, graças a Deus Você foi um campeão Você sai de perto de mim Sabe por que deu uma história aqui na sua foto? Você não me deu nada e ainda me desenhou Hoje eu vou passar as próximas 24 horas dentro daquela porta ali Pra falar a verdade, eu nem sei o que tem lá dentro E a gente vai descobrir juntos Parabéns vai ter que passar por várias provas Onde ele pode ganhar prêmios ou prendas Rapaz Galera, velho Vou ter que ficar 24 horas aqui Neste lugar Olha o tamanho da caixa d'água Comenta fazer barulho aqui, rapaz A caixa d'água não pode dar ruim, não Eu que não fico ali de baixo Olha o tamanho disso aqui Negócio feijão Só assim, ok Vou conseguir Por quê? Eu sou o paiseiro Então Então vamos ver o que eu tenho aqui Neste caixa d'água Primeiramente Só pra eu mostrar pra vocês O meu território Onde eu vou passar as minhas próximas 24 horas Tem uma luz aqui também, ó Só pra gente não ficar no escuro, não é mesmo? Então aqui, ó Aqui nós temos um quartinho É... De visita Tá bom? Esse é o nosso quarto de visita Mais conhecido como Eu não sei o que Nós temos aqui em cima Esse aqui é a suite master, entendeu? Se eu quero ir ao banheiro Eu vou aqui Imagina a pessoa tomando banho lá embaixo Nós temos aqui, ó Uma sala de estar gigantesca Com uma TV de plaza Isso aqui é uma TV de tela plana Olha aqui Qualidade única Você nunca vai ver uma TV dessa na vida Agora onde liga? Eu não sei Não faço a mínima noção E... Nós temos aqui uma porta secreta Que dá pra algum lugar aí Que eu não sei onde é Olha aqui minha suite master Eu vou fazer uma escada aqui, entendeu? Aí temos aqui eu não sei o que Eu vou... Eu vou... Eu vou o travesseiro, entendeu? Que, ó Mano, vamos passar as minhas próximas 24 horas O melhor jeito... Caramba, quer sair Eu subo aqui Tá top, filho Tá top Travesseiro Esse aqui é meu quarto Suíte master Daqui a pouco eu vou tomar um banho ali dentro Ai, ai Pronto, filho Agora é só esperar as 24 horas Tranquilo Tranquilo Aí, galera Esse barulho ali já tá me irritando Agora são 9 horas 9 e 10 da manhã Provavelmente Que eu entrei aqui por volta desse horário Então deve ser umas 9 e 20 Mas Eu não trouxe meus suprimentos Pra tomar o meu café da manhã Entendeu? Eu esqueci Então Eu vou ter que pedir a produção Pra trazer aqui pra mim, velho Que ficar 24 horas sem comer também Dentro desse lugar é sacanagem E... Aê, produção Ah, você já tá em coisa boa, rapaz? É o seguinte Trouxe meus suprimentos Eu tô precisando de comida Alimento agora, entendeu? É... Café da manhã Opa! Tá aqui, ó A mochila de suprimentos Com a duração de até 72 horas Mas você só vai ganhar ela Se cumprir o primeiro desafio Pô, mãe Já vai começar com o desafio? Meu filho Eu tô com fome Senão eu não vou até ficar aqui 72 horas, não Pai, então vai caçar alguma coisa aí Não, não, não Eu vou fazer o desafio Claro Claro Eu sou o paiseiro Eu nunca fujo de um desafio Qual é o desafio? O que que é? Pode roubar minha comida se você vem agora Ô, Miel Ô, Miel Segura a onda aí Qual que é o desafio? O desafio é o seguinte Você vai ter três chances para acertar a cesta de basquete do sótão Se você acertar, você vai ganhar essa super mochila de suprimentos Mas se errar, sofrerá uma prenda Mas com essa bolinha lá embaixo Isso E eu ainda vou ter que pagar a prenda se eu errar Isso Não, velho, por favor Pode me dar só a comida Não Vai pagar a prenda Também? É O paiseiro nunca foge de um desafio Porque eu sou o destemido Vamos lá Daqui não tem erro Vai ser minha primeira tacada Vamos lá, hein Minha primeira tentativa Eu acredito que eu vou conseguir sim Porque eu sou o paiseiro Eu tenho mais duas A última bola A preciosa Eu vou usar os meus poderes O poder da bola potente Que nunca erra Nem você Eu te acertei Eu posso sentir o poder O poder da bola potente Não vai dar prenda não Não, prenda não Está pronto? Eu estou pronto Não vai, velho Não vai, velho Não vai ficar todo sujo agora, mano? Não, pode deixar Arranche de limpa Quê? É Não vai, mole? Como for isso? Vai, vai Não, não Senta O que é que é? 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 O que é? Valeu pelo banho aí, galera Tá limpinho Vai facilitar tanto o meu desafio de ficar mais as 24 horas aqui, tá? É, galera Eu achei que seria mais tranquilo esse desafio, viu? Mas, infelizmente Então aqui eu vou usar um varalzinho aqui, ó Isso aqui como varal E agora é esperar Passar essas 24 horas Eu não sei como que vai ser os próximos desafios também Cê já deixou seu like aí, né? Cê já deixou seu like Olha isso aqui, velho A gente sofre tanto Nessas vezes Olha aqui agora O problema é que Todo lugar onde eu poderia ficar Está molhado Completamente molhado Olha aqui Aqui Olha isso Ah, não Tá de brincadeira Com a minha cara Só aqui que agora eu consigo ficar Mas ainda bem que Minha switch, né? Minha switch massa é tosse Ainda bem que eu não falei isso pra eles Senão eles iam querer molhar Aqui Eu já conheço Tem um avião passando É um avião Tá Ó meu sapato Tudo molhado Nossa O problema é a sujeira que está aqui dentro também Porque aqui não é um lugar onde que Foi feito para ter pessoas, né? Sobrevivendo, vivendo aqui Então ele fica na sem mão Isso Ninguém nunca vem aqui Vê uma vez ou outra a cada ano Aí galera Eu estou com muita fome, velho Já está na hora do almoço Já passou das meio-dias já Vai dar uma hora da tarde Eu estou com muita fome, velho Minha barriga está tipo Tô indo louca aqui já Estou com sede também Mas poxa, velho Nem água eles me deram Por sacanagem Por sacanagem Eu quero comida Tomara que eles tragam água Nossa Que que é isso? Tá quebrado? Foi Tava preso Hora do próximo desafio Vai ter prenda aqui no ovo não, né? Vai, né? Claro, né? Ah, não, né? Tá bom, né? Nós escondemos três pokébolas nesse sótão Você terá dois minutos para achar as três pokébolas Se não achar, é prenda Se achar, você vai ganhar um kit de alimentação Alimentação? Alimentação 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 Olha lá em cima Olha lá em cima, tem uma Encontrei a primeira já Não tem nem como um ser humano passar ali, velho Com certeza, deve ter um ponto É cheio de areia aqui, velho Então o negócio é liso Mais uma pokémon, velho Mais uma pokémon Eu moro duas Eu moro duas Eu ainda tenho um ponto aqui Corre, meu filho, só corre Você tem 20 segundos Olha lá, não, eu entrei com meu sapato Ai, já tem que caber, tem que caber Não, não, não Ai, você não se enganou a cara do teu Corre Nossa, o Deus Deu, Rubio Nossa, o Deus Olha onde foi parar Olha o meu, lá dentro, velho Dez Nove Oito Cinco Quatro Peguei, peguei Eu consegui Conseguiu Olha, olha, olha Olha, olha Eu me trezei na taxa d'arva, mano Meu pé E aqui eu sou De que foi a ideia de colocar pokémon dentro da caixa d'água? Me diz Anônimo Eu não quero saber Eu só sei que eu quero a minha comida, meu Eu encontrei as três pokémon Ai, eu encontrei as três pokémon As pokémon, cadê o meu rango? Bom, foi aqui que pediu um lanche? Ah, é isso aí, me dá aí Um lanche Ah, um lanche Cadê eu, isso aqui? Ai, eu vou chorar Ai, eu tô com tanta pobre Aqui, ó Ah, esquece daqui, ó É isso Uma meia pra você não sentir frio E um boné pra você tampar do sol Fala Calma Ele tem dislexia? O que que ele tem? Porque ele tá achando que eu tô no meio de 10 zé? Vai que o sol pega Mas olha que antes de eu comer meu rango Eu quero saber o que tem dentro dessas pokébolas O que vocês não queriam? O que vocês não irem colocar simplesmente pokébolas vazias aqui dentro? Não, não é mesmo? Vamos ver aqui O que que é isso? O que que é isso aqui? Não, não, muito bom produção, muito bom Agora é simplesmente o momento dos inscritos da semana Isso Edilma J do Nascimento Comentou feito, se inscreveu no canal e deixou o like, top Nosso segundo inscrito da semana é Clube da Ana Comentou feito, tudo certinho também E o nosso último inscrito da semana é Mas se você também quer participar dos inscritos da semana Você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal E comentar feito depois de você ter feito tudo isso, beleza? Que a produção vai estar escolhendo 3 de vocês Pra aparecer aqui no vídeo e ser um inscrito da semana Demorou? Vamos lá, vamos ver o nosso último inscrito da semana aqui É o Igor X, rei dos jogos Comentou, feito também Check, tudo certo E esses foram os 3 inscritos da semana Se você quer participar, você também sabe aí o que você tem que fazer Tamo junto É nóis E uma dica pra você que quer muito aparecer aqui Assista o vídeo completo Porque pode ter dicas e formas de você aparecer aqui mais fácil, beleza? Assista esse vídeo completo que você vai ver E eu tô tão feliz que eu vou poder comer agora, galera Agora vamos ver o que tem aqui no meu kit Ai, tem uma garrafa aqui E é água que eu não vou desperdiçar essa água Tem só 500ml Eu tenho que fazer esses 500ml renderem até o fim do desafio E eu tenho dois alimentos Uma banana E uma maçã, meu Eu tô muito feliz Eu vou comer maçã Porque eu amo maçã É uma das minhas frutas favoritas Tá docinha E você já comeu fruta hoje? Se você não tiver comido uma fruta hoje Vai lá, pede sua mão a fruta Pra você comer a fruta Assistindo o vídeo Faz muito bem Demorou? Muito gostoso, velho Ó, galera Eu vou economizar essa bananinha aqui Pra eu comer Daqui a pouco Vou guardar ela Não, tá, meu irmão Tá bom aí? Tá muito bom Seu almoço tá bom? Ó, que delícia Delícia, hein? Então falou Vou ali comer o meu almoço fino Com arroz, feijão e tudo que é de mal Qual é, Zé? Não vou me trazer o prédio que tem meu marmitinho Dá uma marmitinho Tchau Queria tanto Um arrozinho feito Naquele alho Poró Um feijão Com caldo quinó Talvez um frango assado Um franguinho Eu quero ter babando Hum, que delícia Hum, delícia Será que você tá passando bem lá? Ah, eu tenho uma maçã Ele eu não sei, mas eu tô Minha maçã é muito melhor que o almoço Ai, ai, viu? Aí, galera Quem falou que a meia não ia servir de nada? Olha aqui Nunca jogue lixo no chão Jogue lixo no lixo Vou usar minha meia como lixo Ó, ó, ó Bacana Ó, dá Dá até pra bater Alguém tentar entrar aqui Ai, galera Eu já tô aqui a exato Não sei Desde as nove horas até agora É, vou ter que ficar até nove horas do amanhã ainda Pra sair daqui Mas deve ser umas três horas da tarde Mais ou menos já Tá bom, tá bom O tempo tá passando bacana Até agora os meninos não vieram fazer bagunça comigo Não veio me trollar em nada Tá de boa E essa blusa minha não secou até agora Sem motivos pra reclamar Só agradecer Aí, galera Até que ficar aqui debaixo não é tão ruim não, velho Fala bem a verdade com você Esses negócios tá quase caindo aqui, ó Vê se a caixa d'água cair em cima de mim É que dá pra tirar um cochilo, né Problema é tirar um cochilo aqui Lá vem, de novo O que que foi? O que que foi? O que que foi? Ai, tô bom E o que que você tá fazendo aqui? O que que você tá arrumando aí? Eu tô aqui debaixo da caixa d'água, né Como é que tá sujo, hein? Eu tomei um banho Dentro da caixa d'água Tomei um banho Que é isso Mas que é só salão Ele tá todo sujo É, quer que? É, quer que? Pô, você tá aqui comendo o salão? Você gosta de salão? O salão? O que? Tô, tô no salão, não, tá vindo? Tô no salão? Então eu quero, né Qual é, quer que? Que maldade, velho Não pode Eu tô de regime aí, ó Que você tá Não, pô, mas isso Mas se você quiser, eu vou me dar um pedacinho, entendeu? Peraí, então eu vou te dar um pedacinho, tá aí Com alegria Você já me deu um gás? Tem isso, que aí, quer que? Lá Dá pra eu Lá, quer que? Putz, gril Não, velho Posso comer esse negócio, não? Dá gás demais, não Então pode comer Dá pra mim, porque tá feio mesmo, quer que? E agora, eu quero sair daqui Sente o drama Para Nossa Tá feio Não, quer que? Ainda bem que tá aberto aqui Não tá lascado Peraí Pra seu desafio É você Sente o meu cheirinho Ah não, quer que? Você tá me tirando, velho Eu tô morto Eu morro O que é que é? Para, velho Você não para de peidar, não, senhor Tá saindo Olha lá Sai no pum dele A nossa Morre Me ajuda Igual o monte de eu Tomar na terra É, gente É melhor vocês deixarem o like no vídeo aí Senão eu tô lascado Falar real pra vocês O cheiro já tá indo embora Graças a Deus Bateu uma fome brava agora Já deve ser quase 6 horas da tarde Não sei Mas Comeu a bananinha agora Delícia Delícia Olha a carinha dela Como ela tá linda E a água tá dando, viu, galera Tá dando demais, velho É, galera Eu acho que já são as 7 horas da noite Já deve tá tudo escuro lá fora E tá tranquilo até então E já tô ficando com fome de novo Pelo menos eu ainda tenho água A minha é da boa Tá calor, velho Tá calor Não tá frio Vou até ver se minha blusa secou Aqui Já Se liga Meu Deus, velho Que bizarro Do nada Escureceu muito rápido Vai dar até medo Agora ainda é de boa Porque as pessoas ainda estão as 4 Que que é aquilo lá no fundo Que listro Não sei se deu pra ver na câmera, ó Eu não posso sair Mas Lá no céu Ó Ó Cês viram Agora eu filmei Mano Que listro, velho Que bizarro isso Nunca vi o céu dessa cor Não sei se é trovão Que é Mas Enfim Mas agora tá mais de boa Porque a galera ainda tá acordada e tudo E são 7 Deve ser umas 8 Quase 8 horas, né 7 e pouquinho E é isso Eu só tô com fome já Ai Vou vir aqui, ó Minha camisa já deve ter secado, mano Da hora Agora é só eu vestir ela Ai, que coisa boa Poder usar a camisa E não ficar deitando no chão Se sujando tudo Tudo aqui Eu já tô cansado, velho Ai, não Mas eu Vou conseguir vencer esse desafio Extremo Eu sou o paisiano Tá em novo, né Tá em novo, né Real que meu Meio dá pra aparecer uns bichão aqui de noite Olha, eu vou apagá-los Pra vocês verem como que tá aqui de noite Não dá pra ver nada Agora dá pra ver de novo Não dá pra ver nada Agora dá pra ver de novo Aí, produção Tô com fome aqui, produção Qual foi? Tô com fome E o Kiko Eu preciso de comida Mas a escada pra quê Se eu não vou descer Ó É, isso aqui eu quero Nossa Vou passar o tempo brincando Olha que bacana Ai, 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 pai Viu Olha que legal Eu tô dando muitos spoilers aqui Mas é legal Você ainda pode adquirir pelo primeiro link na descrição Dá pra passar muito tempo aqui Eu preciso de um lápis e uma caneta Vou ficar aqui Rindo e me divertindo com o meu livrão Eu vim aqui pra debaixo Porque é o único lugar que eu consigo escorar direito, sabe E aqui tem várias coisas, velho Eu não sei Parece que tem alguma, tem alguma coisinha Oxi, tá cheio Tá chegando de helicóptero aqui O quê? Um helicóptero? Parabéns Chegando, chegando, chegando O que é isso aí, meu irmão? Não é bobo, é? Espera aí, eu tô estacionando um helicóptero Ah, tá Parabéns O helicóptero do desafio chegou Por onde vocês subiram? Pai, nós veio de helicóptero Você não ouviu o barulho Papai Noel desce por onde? Alien Alien Papai Noel desce por onde? Por ali, ó Chaminé Ali é a chaminé E aí? E aí? Vai ter um desafio agora? Bom, pela entrada triunfal que vocês fizeram, o desafio deve ser top também, né? No próximo desafio nós vamos testar o seu conhecimento sobre futebol Aqui na minha mão nós temos cinco times de futebol E se você acertar pelo menos quatro desses times, você terá a chance de escolher uma dessas caixas É, eu acho que vai ser molezinha Mas eu queria saber o que tem nessas caixas aí Se fosse pra tu saber, não ia ter nem prova, não ia ter graça nenhuma Pra mim, algum rótulo, o que? Saber? Tá, não quero saber o que tem dentro Eu quero saber pra quê Pra que é que vai me ajudar isso? Como? A única coisa que eu posso te dizer é que nessas caixas tem coisas para te ajudar a sobreviver Essa noite E vou resumir pra você, uma delas tá vazia Então boa sorte Tá, então bora começar que eu já tô feliz que não tem prenda, né? Bora lá Opa! Pera aí E se você não acertar as quatro, tem um balde de gelo lá embaixo te esperando Deu uma hora? Então vamos lá É, a alegria dura pouco, mas não tem hora, né? Tá, vai, começa Vamos Vamos começar pelo nível fácil Ah, esse aí é o Palmeiras Certo, miserável Manchester United Potente Ah, mas tá fácil Tá easy, easy peasy Agora vamos pro mais difícil Opa! Agora o pâncreas Hum, canhãozinho Pá Ah, senão Aham Já foram três, papito Já foram três Essa aí Eu sei aquele time laço Zenit Zenit Errou Atletico menino? Uma galinha? Parece que é um atletico menino É uma galinha Errou Errou Caceta Se errar mais uma vez É, brinda Então vamos pro último, hein? Esse aqui é radical Isso aí O tempo tá acabando Pelas cutes Eu vou chutar a seleção nacional da Itália Aham Sim Tô Certo Cadê os dois gatinhos? Eu quero pegar Eu quero pegar Eu não vou fazer Vamos lá, meu camarada Qual delas você vai escolher? Número um, dois ou três? Uhum Eu vou querer a número um Um, dois Uh Valeu Tamo junto Aí vocês pegam o helicóptero pra voltar também, né? Tchau Falou Valeu Isso fica era engraçado, né? Até parece que eles vão pegar o helicóptero E vão sumir dali De repente Pera aí, eu vou ver se isso é verdade Pera aí Ué Ué Não é que ele sumiu? Rapaz Tá bom, né? É bacana Tudo bem Depois eu descubro por onde eles passaram Mas Eu quero descobrir o que tem aqui dentro Vamos descobrir o que tem dentro dessa caixa Não 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 Eu vou chorar Não 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 Que desgrima foi ele Pera aí Vocês escutaram, gente? Eu acho que só pode ser os meninos Fazer graça Parecia um orangotango Ah Que medo Que medo Que medo Que medo Eu não posso saber o que é agora Senão eu perco o desafio Que que é isso? Um animal aqui Ô gente Pode parar de brincadeira Vai Para de gracinha Já sei que vocês não desceram de helicóptero Bobeiros Chega Que graça Já chega Chega Oi Oi O que que tá acontecendo aí? Que que que? É boa Pera aí, ui Pera aí Pera aí Pera aí Tô doido Nem era vocês que tava fazendo barulho ali, não Em cima do telhado? Que a gente tava estudando cada peido aqui Não, mas isso não era barulho de peido, não Não é possível Não, não Isso aqui é pra ensinar Deixando isso a parte Qualquer coisa eu vou mostrando Mas o que eu ganhei Foi simplesmente Um colchão pra eu poder passar a noite, velho Ai, isso é aquele colchão que te deixa quentinho Mas aqui não vai precisar tanto Porque tá bem calor Pra falar a verdade E também um vale-refeição De comida De aplicativo Eu vou poder pedir qualquer comida do aplicativo aqui Então, velho Eu tô extremamente feliz com isso Eu tô muito feliz Que eu vou poder pedir comida Eu vou poder pedir comida Aí, galera Eles liberaram o celular pra eu pedir meu vale-refeição Já pedi Em breve deve chegar E agora eu vou arrumar já A minha caminha aqui, ó Minha aqui em cima Bati o copo aqui em cima Bota aqui, velho Faz aqui, ó Tá vendo? Fazer minha caminha aqui De Buenas Na Laguenas Sabia? Eu sabia! Já estava aguardando! Ai, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito, criança Eu vou... Eu acho que eu vou chorar, gente Eu vou chorar, de verdade Olha isso aqui Olha que coisa bela Olha aqui Eu tô todo sujo Imundo Ai, doutor Tá tirando o pochilo E eu vou fazer o quê? Mano, não Não, não Pera aí Vocês vão ver junto comigo Olha isso Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Olha, eu tô todo... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, não Ai, eu não acredito nisso Que eu vou poder comer uma pizza Tão saborosa dessa Ai, que delícia Obrigado, meu Deus Eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz com essa pizza Eu vou comer ela toda Porque hoje a única coisa que eu comi Foi aquela maçã e aquela banana, né E água Pra 24 horas Até que daria Mas olha que a pizza agora, velho Eu já sei que eu vou concluir o desafio, entendeu Agora é com certeza Olha Hum, olha Ai, não Ai, galera Já deu um grau aqui Vou tentar tirar um cochilão E vou deixar vocês aqui Ai, coisa boa Hum, ó Ai, tabela Tela da mãe Nossa, velho Já que gravou tudo Deixei a câmera ligada E cochilei de geral aqui Poxa vida Ai, tava gravando Ai, bate a cabeça aqui de novo Mano, não é possível, galera Mano, do nada Eu tomei um susto Eu acordei Eu tô tentando entender nada Eu acordei com um baldado de água na cabeça E do nada Eu vejo um gorilão aqui na minha frente Eu sabia, velho Eu sabia que só podia ser uma coisa, mano Só podia ser esse gorilão Que tava fazendo esse barulho Quando eu começo a escutar esses barulhos Ele aparece no canal Quem aí já viu esse bicho no canal Comenta aí pra eu saber E pra me ajudar a pegar esse treco também, velho Toda hora é um negócio diferente Nada pra cá Nada pra cá Pô, mano, sacanagem Eu já tava dormindo Agora já deve tá mais de madrugada também Poxa, mano Ah, o outro lado ainda tá seco, velho Boa Vou virar Não vou deixar assim mesmo Pra secar mais rápido Mas eu acho que vai dar pra usar Vou ter que ficar sem camisa de novo Porque eu não vou ficar com essa camisa molhada A minha esperança é secar pelo menos um pouco disso Ó, galera Tentei secar o máximo E a questão é que eu tô com muito sono, velho Já deve ser umas 4 horas da manhã 3, 4 horas da manhã Não sei se bicho apareceu aqui do nada Eu só sei que eu vou tentar dormir um pouco E é isso aí Se eu não conseguir eu vou embora Porque esse negócio molhado Mas eu não vou desistir Paiseiro, não desiste Paiseiro, persiste Ai, minha coluna Eu não acredito Eu consegui, galera Eu consegui Eu venci Eu venci Ai, esse passarinho cantando bonito Nossa, eu não venho Eu quero sair daqui Galera, eu acho que já deu a hora de eu sair daqui Eu só quero ver A luz do sol e poder respirar novamente Eu não acredito Esse dia lindo Eu nem sofri tanto assim com o frio, sabe, de noite Mas tá de boa Ai, eu não acredito, gente O que é que é? Meu amigo Nosso Deus Desce aí e vem comemorar com a gente Vem comemorar com a gente O que? Você vai comemorar 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 Eu venci Eu venci, galera Nosso passarinho Estão cagando pedra Hoje em dia Deixa eu te falar um negócio Pode descer Pode descer Mas pera aí É que eu descovo Pulando na piscina Eu vou pular na piscina Eu vou Eu vou Pode descer Vem, meu camarada Vamos comemorar Não, tá de esquerda Vem com o jeito que eu tô doido Pra sair daqui Ai, olha Olha, ele me anda Olha o calor A terra é bonita A terra é bela A terra Ela traz muita alegria Meu Deus do céu Tá um pouquinho sujo você, hein? Vai tomar um banho Não, pouquinho Aqui? Pouquinho Vou pôr aqui de novo Vocês não sabem Pareceu um gorilo Tacou água em mim Saiu correndo pelos prédios Isso é doido Eu consegui Felicidade Aê, parabéns Ô, meu, eu tô tão feliz Que eu tonei ainda Obrigado, meu Vai ter um soco Foi logo aqui Eu tô vendo Vai ter que limpar O que que já limpou? É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Incrivelmente desse vídeo Muito obrigado a todos Que assistiram até isso E se vocês baterem a meta De 200 mil likes Eu faço mais desafios loucos Como esse, beleza? Tamo junto Valeu Ô, pra você Que ficou até o final Você vai ter um privilégio, tá? Se você conseguir contar Quantos debes eu dei Durante o vídeo E comentar o número certo Eu vou curtir Comentar o seu comentário Te seguir E você vai ter mais chances De ser um inscrito da semana Da próxima semana Demorou? Tamo junto É nóis Valeu A Páscoa está chegando E essa talvez é a época do ano Em que o mundo mais come chocolate E eu estava assistindo A Fantástica Fábrica de Chocolate E eu via incríveis casas feitas totalmente de chocolate E eu pensei Por que não fazer uma? Seria um sonho de infância E é por isso que a gente construiu uma casa feita totalmente de chocolate Pois é, demoremos 7 dias inteiros pra fazer essa casa incrível Maravilhosa Hoje que eu vou passar as próximas 24 horas Dentro dessa casa feita completamente de chocolate Barras de chocolate Deliciosa Eu só não vou morder aqui Porque a gente demorou 7 dias Gente, é 7 Pra montar cada parede Cada mínimo detalhe dessa casa Não sei Isso é um sonho de criança Ter uma casa feita de chocolate Onde eu posso morder ela E comê-la Mas A gente precisa fazer o vídeo, né? E quem sabe depois eu como essa casa inteira Eu simplesmente não tenho palavras pra descrever o que estou sentindo aqui agora De poder estar dentro dessa casa Depois de 7 dias Sim, galera Foram 7 dias construindo essa casa Só pra fazer esse vídeo De 24 horas pra vocês Então deixa o like aí E vamos aproveitar essa casa incrível E quem é você? O meu nome é Nick Willie Wonka Wonka Que é da família do Willie Wonka Não pense que esse vídeo vai ser fácil, Matheus Pai Olha que eu tenho minhas mãos Basta o canal, Pais Mas será que ele vai usar mais de chocolate igual o Mr. Beats? Acorda Em minhas mãos eu posso ter a sua salvação ou a sua destruição Igual meu óculos quebrado Eu tenho 7 barras e dentro de cada uma eu tenho um bilhete E a cada momento do dia eu vou te dar o direito de escolher uma dessas barras Tá, mas o que que tem dentro desses bilhetes aí? Dentro de cada um deles tem desafios, mas em um deles tem um bilhete dourado Que te levará para conhecer a minha fantástica fábrica de chocolate no Hawaii Eu vou poder conhecer a fantástica fábrica de chocolate no Hawaii Oh my god Eu vou bem sensibilizar É dublado, rapaz Desafio Ah, foi mal Pra começar, pode escolher uma dessas barras meu querido A minha Já vamos começar o desafio Não é É o meio aqui neste meio E o vídeo vai mudar o rumo Por quê? Agora o vídeo vai ser conhecer da fábrica de chocolate E do meu Mano, Mickey Willy Wonka No Hawaii Ai, quem faz o Hawaii? Ai, eu quero ver o chocolate Ai, ai Será que eles fizeram bonitinho? Ai, ai Bilhete dourado Não Construir uma torre com tabletes de chocolate? Ah Eu fiquei uma semana inteira construindo uma casa que cabe uma pessoa dentro com chocolate Mais de chocolate E você vira que é me quando eu fazer uma torrezinha com tabletes de chocolate? Inclusive já tá lá dentro, tá? Ah Como que é? Ah Esses tabletes de chocolate não me deixa maluco Eu acho que a princípio vai ser algo bem simples de se fazer Uma torre com tabletes de chocolate Pois é Ai vocês devem estar se perguntando por quê, Matheus? Tanto chocolate Páscoa, né? Páscoa tá aí Já falei alguns andares aqui Deixa eu ver aqui Olha, foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah Ah Vinte, vinte e um, vinte e dois E falta dois andares Vinte e três E Vinte e quatro Lindos andares Isso vai ser um enfeite da minha bela casa de chocolate E agora tá, eu fiz esse desafio, consegui concluir e colar o prêmio aí Aonde vocês acham que eu devo colocar o meu enfeite? Acho que é Acho que é Legal, né? Essa é a visão de dentro da casa Eu queria muito ter feito chocolate por dentro também Infelizmente a gente não conseguiu E também a gente só conseguiu montar essa casa de chocolate aqui, neste lugar Por conta daquela belezura ali Se não fosse o ar-condicionado, esses chocolates nunca iam conseguir aguentar sete dias seguidos Eles com certeza não iriam derreter A gente teve que pregar com grampos e também alfinete Porque nada, absolutamente nada consegue pregar esses chocolates, velho Vocês não tem noção quão difícil foi Olha aqui, tem uma barra aqui que elas estão quase caindo da bela ali Porque nada prega isso, não tem cola, não tem nada Absolutamente nada que a gente conseguiu achar pra colar esse chocolate E a gente não colocou por dentro justamente porque não dava pra gente colar Ia ser ainda mais chocolate, né? Então não era melhor ficar só com esses mesmos Eu já tô ficando com fome, com sede Minha boca está extremamente pastosa, cheia de açúcar É boa, Bé Vamos ver o que tem dentro da minha caixa lá atrás Se você quer ver o que tem dentro da caixa super, deixa o like Que eu vou abrir agora Depois você vai deixar o like Deixa o like Juninho, eu vi que você não deixou Você também aí, ô Lucas Tô de olho Mas agora vamos abrir Porque teve muita gente que deixou o like Um, três, dois E o que que tá acontecendo nessa casa, meu Deus amado? Mas tá, o que que é isso? Kinder Ovo Vamos lá O primeiro, o que que vai ter aqui? Ah, não acredito Incrível! Você sempre se um perdendo, produção Olha onde que eles colocaram vocês, inscritos da semana A melhor surpresa que eu posso ter É encontrar os inscritos da semana E saber que vocês fizeram tudo Pra aparecer aqui no canal Porque vocês fazem parte disso também Então o primeiro inscrito da semana É o Pietro Gamer YT Quem é o próximo inscrito da semana? Ué, tá em branco Foi você, né, Lucas? Que não deu o like Aham, se não deu o like Não aparece no inscrito da semana, não Nem ficar tentando comentar feito Sem deixar o like, sem se inscrever É que não vai aparecer, não Beleza? Mas só que esse aqui fez XX High is bad Último inscrito da semana Cozinha comigo Parabéns, pai Feito! Lembrando que esse aqui é do último vídeo Beleza? Que a produção já sempre pega muito perto Eu vou ficar com os inscritos da semana Porque eu amei Eu não fazia ideia do que ainda ia acontecer Estava só esperando o momento de conseguir O meu lindo e maravilhoso bilhete de ouro E conhecer a fantástica fábrica de chocolate No Havaí Estou ficando um tempinho ali ainda Esperando o tempo passar Mas parecia que não acabava mais Olha que da hora, galera Eu pelo menos consigo ficar vendo aqui Esse aplicativo de gravidez Como que... Que marmota é essa? Que que é? Já tô aqui, meu filho O Willy Wonka mandou mais aqui O Willy Wonka Por que ele não veio? Ficou com medo? Tá trabalhando Trabalhando do que? Chocolate! Você pode esparir alguma? Vai ser essa Meu Deus, tomara que venha algo bom Nessa minha barrinha linda É a barra de ouro! Comer o chocolate mais apimentado do mundo E eles separaram essas barras aqui Que eu estou encontrando os desafios Com vários outros desafios dentro Que eu nem fazia ideia E esse chocolate com pimenta É um deles Eu nunca vi esse chocolate Provavelmente ele nem deve ser vendido Porque ninguém gosta de comer chocolate com pimenta Parecendo aquela novela lá, oi Isso é pimenta? Ok Chocolate cheio de pimenta Ó, galera A questão é a seguinte Vai lá Tá caindo Tá caindo na casa Tá vendo? Preciso de um palumpa de hoje em dia Não sei o que eu estou aí Tô salgado Ai, cortou na língua Sua boca também é amena? Água, água Eu comi Água, eu quero água Rápido Rápido Um palumpa Um palumpa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tá caindo certo, hein Eu tenho que agora ser inteligente E economizar água Você tá querendo assustar quem, meu brote? Já, já vai ter o desafio Então eu vou pegar essa aqui agora Uma bem do canto Vermelha Vamos ver Ah, não é o dourado ainda Chiclete do Willy Wonka Oh my god Esse chiclete, ele sepa Eu não, a raquete Que é aquele chiclete que eu vi no filme Que a menina ficava assustada Esse chiclete aqui já foi aprovado ou um? Ué Pra quem não sabe, esse é o famoso chiclete do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Em que o Willy Wonka está começando a testar a fazer chicletes com vários sabores E uma garotinha, ela testa esse chiclete e acaba se dando muito mal Porque ela come e acaba virando uma amora Ele tem sabor de todas as refeições que uma pessoa precisa Ou seja, arroz, feijão, carne e saladas Então, a menina parou na berinjela É berinjela, né? Eu acho que era a berinjela que ela começou a ficar roxa Então, mas vamos lá Ai, ai Que o chiclete do Willy Wonka Caraca, velho Arroz Gosto Uma pitadinha de tempero Carne, pife Caraca, não Hortelã, do nada Que estranho E agora Feijão Que? Pepino Eita, voltou Eita Tô começando a sentir o gosto da berinjela, galera É nessa hora que a menina virou azul Não Eu vou continuar Tá muito bom Eu tô azul, proteção? Tá não Não Tô azul, não? Então eu não virei berinjela Agora será o próximo que a gente nunca descobriu o que era Pera Brócolis? Mano, seu nariz tá começando a ficar verde aí, ó Não quer sair do brócolis Eu vou virar um brócolis E agora, eu não sei o que eu vou fazer pra deixar de ser verde, galera Não tem solução Eita, olha quem tá me ligando Oi Onde você tá? Eu tô aqui, mano Aquele vídeo que eu tava 24 horas aqui Que eu fiquei a semana toda fazendo Misericórdia É Ó Claro, né? Olha aqui a torre de Kit Kat que eu fiz Meu Deus Fiz uma torre inteira de Kit Kat E eu tô aqui dentro da casa, amor Olha aqui Ficou boa, né? Janelinha Mais alguém Vou ligar pro meu pai aqui pra ele ver onde eu tô Tá tudo bem? Eu só tô aqui te mostrando aqui mais ou menos Onde que eu tô É uma... Oi? Depois eu vou aí te ajudar a se desmanchar, é? Ah, tá bom Do jeito que você gosta de um chocolate? O que que você faria? Comenta aí O que que você faria dentro dessa caixa de chocolate? Porque no chocolate eu não quero mais Na verdade eu acho que eu vou pegar um aqui Tem um aqui bem bom Oi, amor Eu já não aguento mais ficar aqui, amor É sano Eu vou passar a noite aqui Você vai ter que dormir Eu tô o dia todo aqui Isso é o sonho de qualquer criança É, eu sei, né? Eu sou uma criança ainda Meu Deus Eu posso dar uma mordida? Ué, pode Ué, mas você não tirou o pedaço, não? Eu tô com medo de quebrar a nossa casa, né? Não, mano Não tem problema Eu mordi aqui, ó Sério? Cuidado Se você encostar caiu uma parede Mas tá tudo tranquilo Nossa, é grande aqui, amor Ah, lá vem, mãe Lá vem o Zumpa O Zumpa? O Zumpa? Eu tenho a chance de encontrar o bilhete dourado E se eu conseguir encontrar o bilhete dourado Vem que o Willy Wonka vai me levar Pra conhecer a fantástica fábrica de chocolate dele Ah, vai Pelo amor de Deus Acha esse negócio a cura Amor, eu preciso Mas eu já abri um monte de barra E não consegui achar Agora você vai achar Vai, então escolhe uma Ah, eu escolhi É Essa Essa ali? Tem certeza? Aham Mas eu também não contei Ela nunca vem vazia Ela sempre vem com algum bilhete Se não for o bilhete dourado É algum desafio É, rapaziada Ai, eita Cadê o bilhete? Bilhete? Tá lá dentro, meu Pode comer essa barra? Pode, claro Tá novinha Desafio Bebida mister... Amor, não pode ser coisa boa Aqui nós temos Três copos Com bebidas misteriosas Duas delas São extremamente ruins E uma Extremamente boa Você tem que escolher Um Nossa, mano Que dúvida Porque ficaria muito óbvio Colocar no meio Mas só que ao mesmo tempo Nas pontas Eu fico pensando Será? Será que no meio Seria o certo? Espanha Vai ser Ela Ketchup, mano Já tá praticamente de noite Você vê que Tá escurecendo Bem rápido Pra falar a verdade Por isso que tava difícil De subir Preciso de água Meu único restinho de água Todo mundo Fica de boa agora Esperando Tem esses chocolates Aqui, mas só que velho Eu já não aguento mais Comer chocolate É sério Tô assistindo E ela tá me assistindo O que foi, mãe? Solta quanto três Muito? Falta Vou só amanhã cedo Que eu vou acabar Tava assistindo Scooby-Doo Será que O nosso filho Ou filha Vai nascer Fazendo ideia? Imagina o bebê Nascer assim Eu acho que eu vou Deitar um pouquinho Eu vou subir Porque esse cheiro de chocolate Já tá mexendo de água Tá bom Já tá muito tarde São que horas? 11h50 já Amanhã eu tenho aula Sete horas da manhã Nossa, né? Boa noite Boa noite Quer um travesseiro? Não Obrigado Ai Tá bom Legal Agora ela vai Você pode apagar A luz Ai, ai Eu também tô ficando com sono Galera Essa é a real Eu vou assistir um pouquinho Aqui de desenho Aqui, olha É atualmente Nossa Três horas da manhã já Três horas, sete O que é isso? Ai Estou escutando uns barulhos aqui Amor? 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 Ah! Ah! Sem vergonha Ah! Ele tá pegando o chocolate Achar o bicho fedorito Julia! Eu não consigo sair Eu não posso sair da casa agora Senão eu vou perder o desafio Mas... Ah! Olha ali Nossa Ele... Nossa Ele rapelou Toda a minha O chocolate Deixou rastro Aqui ainda Caraca Eu tava dormindo Galera Do nada Eu comecei a escutar Esses bichos Amor! Você tava Dormindo pesado, né? É, ó Eu ainda tô dormindo Amor Eu tô te gritando Aqui um tempão Apareceu aquele monstro Aqui Catou meu chocolate Todinho Olha ali Eu não aguento mais essa brincadeira Hã? São três horas da minha Amor, não tem, velho Ali! Ali, amor! Olha ali, ó! É sério, ali! Ali! Ah! Eu... Eu vou sair Eu vou sair Amor, eu não posso sair do desafio, velho Tá ali, amor Tá ali, no cantinho Olha Ele tava ali Ah! Tá lá fora Tá com o Biorno Pega, Biorno Pega, Biorno Ele foi embora Ai! O problema é que Eu tinha que sair aqui, velho Mas agora não dá O Biorno tá ali agora Mas não tô vendo mais ele Amor, faz o seguinte É o seguinte Pode dormir, tá? Dormir? É, amor Você tranca todas as portas Todas as janelas E fica tranquilo Pode ficar tranquilo Que eu vou ficar vigiando Eu não vou piscar meu olho Eu não vou nem... Você vai ver Eu vou... É, pode ir, amor Pode ir que eu tô completamente vidrado aqui Não tem como Não tem como esse bicho aparecer De jeito nenhum Mas nunca Deixa ele Deixa... Deixa eu voltar Pra ele pegar minha casa Pra ele ver Ó, ó É... Não tem não Eu vou ficar vidradão, velho Eu não tô... Nossa! 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 Eu tava ali vendo a pesadela! Eita! Eita! Tá cansado! Destruindo tudo! Me restaram duas barras! E você ainda pode pegar um bilhete de ouro! Nossa! Meu Deus! Tá igual a Matrix, a pila azul e a vermelha! Nossa Ah, eu escolhi errado o tempo todo E agora se eu não escolher a certa Eu vou ter que continuar nessa casa Ai, tá Ah, dunidunite Salamemigwe O sorvete colorido foi parar Em vo-se Então é ela A minha última escolha Eu não posso mais escolher aquela Não, tchau Eu passei sete dias Construindo essa casa Pra ficar 24 horas aqui Passei por vários e vários Desafios, passei a noite Aqui, destruíram um pouco Da minha casa e agora me resta A última esperança É o momento Que Eu encorrei Eu me enganado Agora pra eu saber Cadê aquele ferroso do Nick e o Willy Wonka Pra me levar pra aquela linda e maravilhosa Fábrica de chocolate A fantástica fábrica de chocolate Do Havaí E eu vou levar vocês comigo Eu falei Havaí? Isso, eu vou pra Havaí Sem acerto e separado Havaí que vai Pra minha pânica Assim, tá? Havaí 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 Eu vou Eu nem sei a mão da sua cara Seu tio Eu não me quero De 24 horas Pra nada Isso aqui, tá vendo? Não valeu De nada Nada Ai, ai Eu quero sair daqui agora Chega Chega Mas antes Quem conseguir contar Quantas vezes eu falei Chocolate Durante esse vídeo E comentar o número certo Tem grande chance De aparecer no próximo inscrito Da semana Beleza? Então não deixe de comentar Volta Conta aí certinho Quantas palavras Chocolate Eu falei Durante esse vídeo Que a produção Vai estar analisando O comentário de você E se você tiver falado certo Você vai estar Nos inscritos da semana E não esquece de comentar Feito também, hein? Ah! Tamo junto Papai Zane Hã? Projeto secreto? Eu tenho literalmente 24 horas Pra fugir desse serpentário Com esse animalzinho lindo Que tá aqui comigo Olá, eu sou o Richard Rasmussen Nós estamos na casa dos bichos Dentro do meu serpentário E você, para mim, tem um desafio Nas próximas 24 horas Pra sair daquela porta ali atrás Você vai precisar abrir aquela caixa Aquela caixa tem três cadeados E ainda um código As chaves daqueles cadeados Estão espalhadas por aqui Dentro desse serpentário E o código Pra abrir a maleta Não está aqui dentro Ou seja, você, meu Entendeu? Você Vai ter que sair da data Buscar lá no aviário Esse código E passar pra ele Esse código Porque você não vai poder sair daqui Você tem 24 horas Pra poder resolver esse enigma Te vira, meu filho Que comecem os jogos Ou seja, meu Se você não conseguir pegar o código Não vai adiantar de nada Eu pegar as chaves, meu Relaxa, relaxa Relaxa Ó, eu 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 sou o rei da nave Eu conheço muito bem Bota pra ficar tranquilo Tem uma serpente gigante ali, meu Ó, se eu chegar aqui E se eu não estiver mais aqui Eu já sei que ela escomeu você Então tá bom Então corre Vai Tá, galera Agora a cobra tá acordada ali Me vendo O que que eu faço? Meu Deus A caixa tá ali Eu tenho que pegar a caixa dessa cobra Do tamanho do universo Eu tô imaginando essa cobra Abrindo a boca E vindo pra cima de mim É isso Como eu vou sair daqui Pra achar as outras chaves? Tem que achar a chave Pra sair daqui Começa assim A chave tá aí, ó Bem, bem Nessa curva da cobra Tá vendo? Pra ver a cabeça Mas e agora? Como que eu vou fazer pra pegar? Esse é o desafio Vai ter que primeiro buscar essa chave Não, eu não vou conseguir Enfiar a mão ali Olha como que ela tá olhando pra mim Tá, tua mão tá protegida Mas eu vou na lateral, né? Eu não vou pra assustar ela não Tá na cabeça dela assim A cabeça dela tá aqui Tá na origem Só pra você ver que ela não vai fazer nada Vai, mas e se pegar no olho dela Não vai Isso é preto e macio Vai lá Ela não vai te ficar Não vai morder Pronto Vê como ela vai afastar Ela vai afastar É isso que eu tô falando Pronto Aí Pronto Pode ir, pode ir Agora é a hora de você enfiar com a mão aí E pegar a chave Pega a chave Vai pro outro lado Ela quer fugir Tá vendo? Vai pra lá Ela não quer saber de você Pronto Vai pra lá Vai pra lá Essa é a hora boa Agora vai com a mão lá Lá do tamborete Mas tá onde que tá? Meu Deus Dizas Tá aí no meio Tá aí no meio Tá aqui? Afasta ela Agora tá aí de boa Nossa, galera Tá aqui? Isso Isso Ah! Yes! Ah! Foi Ah, graças a Deus Foi bem Só tem um problema Você passou por tudo isso E esqueceu a maleta Pô, velho Não, Richard Agora é com você Tá sozinho, tá? Tá Não, Richard Pera aí Mas a maleta Eu tenho que pegar Me ajuda sim Gente, tô com uma galinha gigante aqui Finalmente peguei Agora é só achar o código, mano Onde será que vai estar? Mano, isso daí nem é uma galinha, velho O que que é isso? Deu um emul Pô E cadê as aves? As aves? Isso daqui nem é um aviário, velho Isso daqui é uma fazendinha Tá no lugar errado Me leva lá, meu nome Bora lá Bora lá, te levar Obrigado, viu, camarada Puxa E agora? Eu tô sozinho agora, galera Agora eu tô sozinho Preso com essas cobras aqui Tem aquela ali Que tem uma cara da cobra do Harry Potter Meu Deus, mano E o meu tamborinho foi pra ali Tá Agora eu tenho que pegar Oi, cobrinha bonitinha É, você foi legal Só pra pegar aqui, tá bom? A outra tá ali, galera Olha ali Calma, calma Tô tranquilo Tô tranquilo Eu tô tranquilo, cobrinho Eu tô tranquilo Fica quietinho aí Eu só quero pegar aquilo Eu só quero pegar minha caixa É a única forma de eu sair daqui, tá bom? Só vou pegar a caixa Nada demais Nada Ó, ó Ó Foca em cada minha lábua Pega o meu tamborzinho O tamanho dessa cobra Se vocês assistiram Você sabe que o Richard me desafiou Pra espionar e invadir a casa dele Sem ninguém me ver Então se você não assistiu Clica aqui no card pra você ver Mas eu consegui a caixa Eu tenho que achar as outras chaves Desses cadeados Pra eu conseguir sair daqui Ai, não é possível que ele colocou aqui dentro Aqui é o último lugar que eu vou querer olhar Eu acredito Que ele só vai colocar em lugar que tem cobra Porque ele já viu como eu fiquei com medo de cobra aqui dentro Ou seja A ideia dele é realmente deixar os negócios mais difíceis O difícil daqui é o aviário Agora o que você tá procurando eu não sei, hein Se vira aí Agora eu sei Espera se eu vou deixar sozinho aqui Se vira Então Então tá, vamos lá Foca Eu falei que eu sou o rei dos passos Ó É, não veio nenhum Olha, eu não tinha visto aquela cobra ali não Não, rapaz Será que tem um aqui? A meu ver Isso aqui não tem nenhum animal Vou tentar entrar Beleza Nada aqui Nada aqui Nada aqui Estou fazendo um balançando aqui Pra ver se faz algum barulho de metal Entendeu? Mas só que não Que susto Era só uma folha Olha aí, cabra Tá me tirando Tá dando pra ver ali? Bem, bem, bem Perdiu Olha aqui A chave tá no pescoço do tio ali, mano Oi, tiozinho Tudo bom? Eu tenho um tio também Eu preciso dessa chave aí, sabia? Se você puder me ajudar Eu te dou algo em troca Mas no caso Eu preciso saber do que você gosta Pelo visto eu gosto Você gosta de dormir Eu posso te dar um travesseiro Bem confortável Duas horas depois Eu acho que dá pra pegar aqui Caí no câmera Ele tá dormindo Ele tá de boa Ah, não é possível Não Dois mil anos depois Tá Ó, galera Pra quem não sabe Um dos animais que eu tenho mais medo São os répteis e os anfíbios Literalmente Essas são as classes de animais que eu tenho muito medo Répteis Só tem isso nesse lugar, velho A chave tá bem ali Como que eu vou pegar? Carinha tá de boa Tá largadão Ai, bonito Tá bom? Caramba Isso é bonito Vamos ver isso aí Minha Tu que Graças Primeiro cadeado Aberto Se o Biel conseguisse achar o código já, velho A gente abri aqui Eu tentava pegar a chave Mas ele nem aparece Eu nem sei Que eu tenho Biel A estratégia é a seguinte Fingir que sou de uma pedra Pra elas Eu achei que eu tava sonhando Que eu tava num lugar cheio de cobra Ainda bem que era só um sonho, viu Ai, ai Ah, eu não sei Só sei que apagaram a luz aqui Quando eu tava dormindo Tendi foi nada Eu dei uma cochilada Velho, hein Um bichão aqui gigantesco Tamanho Oi, oi Peraí Eu achei Tô, pega Calma aí, minha filha Ó Boquinha sagaz Agora Eu só sei que Ali Tá a chave Mas como que eu vou Entrar lá Olha Olha Tenta fugir Se isso aqui fugir, meu filho Eu tô lascado E eu queria entrar lá Pra pegar essa chave Será que você deixaria, por favor? Tá, galera Deixa eu ligar a luz aqui Agora Ei, você Eu vou ter que entrar aí Pra pegar a chave ali Eu vou é dormir Isso Vai pra lá Vai pra lá Isso Eu tô começando a gostar Desses bichos E... Yeah Mais um cadeado, galera E também A senha E eu queria saber Cadê o Miguel, velho Que até agora Ele não chegou A clicar essa senha, mano Eu já tô aqui um tempão Esperando A última chave Está dentro de uma caixa De uma serpente Que morde muito Essa é a única caixa Que eu ainda não abri E ela tá aqui de boa Ai, meu Deus Mano Olha onde que tá a chave, mano Ah, não dá, velho Oi, cobrinha Oi Oi Você viu aquilo? Que susto, velho Tá bom Cobrinha Você é legal, né? Você é calminha Ai, deixa eu falar Se ela cai Ela não sabe Se essa é ou não é Ai, mano Meu Deus O que eu vou fazer? Bom, pra quem me conhece Sabe que aqui em casa Todas as minhas serpentes São regulares E nenhuma delas É peçonheta Mas Ninguém falou isso Pro país, não é verdade? Não Então deixa ele se virar O que que colocaram Tão perto da boca dela? Só pra me picar mesmo, né? É a famosa mordedura Ai, mordedura Mordedura? É, galera Pelo visto Eu nunca mais ouviu o Matheus Vem cá 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Por favor, preciso de você Me ajuda aqui Companhelismo Põe ali Aqui Fica que eu vou pegar a chave aqui Fica aqui que eu vou pegar a chave aqui Hum Tô vô lá Cê me pica Cê me pica Uuuh Uuuh Ótimo Último cadeado A última chave Os três cadeados foram abertos Encontrei as três chaves Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, eu sou bonzinho Ah Peguei Finalmente Finalmente, meu camarada Agora só falta A senha Que o Bial não chega De jeito nenhum Ah, Deus Ah, Deus Deu certo Deu certo Deu certo Deu? A senha é 7 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 0 Docento Que 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 deu Pô, paixão Abri, abri Abri Isso, mano É É É Eu tenho que tirar uma chave deba do uma cobra amarela gigante que alguém jogou, a chave bem no meio dela Eu vi uma árvore desse... uma árvore desse tamanho aqui também. Desse tamanho? Era uma galinha gigante? Era uma galinha gigante, mas... A gente já te falou que não era não, não era. Eu sei que você tá curioso pra saber o que é o Projeto Secreto, mas no dia 27 de agosto eu revelo. Ah, esse é um tomate que você usa pra fazer salada. Uhum.